Tô chegando, ele tá esperando o amigo dele Acertei, 150 do Omega Matei o Omega Uou! E eu bumbum bumbum, eu sou a Kickin Foundingos E hoje... Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal Então já deixa o seu like caso você goste de Fortnite Porque assim você me ajuda demais Se inscreve no canal caso você não seja inscrito Porque dessa forma você vai estar me ajudando também pra caramba Mas aí que tá, nós vamos jogar um novo modo Chamado Pontoação Royale E vamos ver como é que é o modo em dupla Então já é o meu panone Então, bora ver como é que funciona Então tá galera, tamo aqui naquele modo Que é o modo no qual a gente tem que pegar vários pontos Eu e o panone vamos ver como é que vai ser Se a gente vai conseguir ganhar ou se a gente não vai conseguir ganhar Como é a nossa primeira vez, eu quero ver se a gente consegue ganhar Se não conseguir, beleza, não tem problema Mas a gente vai cair em torres torpes Porque falaram pra gente que o negócio é lutear Lutear então quer dizer que a gente vai ter que pegar item É uma coisa que a gente gosta de fazer pra caramba Então... Vai ser tranquilo, né panone? Imagino que vai ser um pouco tranquilinho E é bom a gente cair junto, mano É bom a gente cair bem junto E eu vou cair em cima do negócio aqui, beleza Qualquer coisa eu vou ter que me matar Mas eu não vou ter que fazer isso não Ah, é o cara aqui do relógio Ah, é você Ah, sou eu, sou eu o cara do relógio Relaxa Mano, a gente tem que lutear muito, eu acho Pra real Opa, consegui uma bazuca O primeiro lote de moedas está sendo gerado Como assim o primeiro lote de... Ah, tá As moedas de bronze estão sendo geradas, né? Deve ser um negócio tipo assim Deve ser algo tipo assim, mano Não faz ideia Será que comprar na máquina aqui também? Nossa, porque só tem... Eu acho que dá Dá, né? Deve dar O maior cara que dá Mas não tem problema não Peguei bastante baú aqui embaixo Deixa eu dar um... Ah, eu vou tomar um churrão Pode tomar, eu tô tranquilão Eu tenho dois já e tem mais um Que isso? A gente está em liderança empatado Agora a gente está perdendo por 50 Os caras que estão ganhando Eles devem estar tipo... Aqui em Torres Tortas Porque eles não são loucos Tá ligado? Pedir pra outro lugar Mais um baú Eita, pega Os caras... Eu acho que estão matando muita gente, né? Que a diminuição da ponta, hein? Lembrando A gente tem o terceiro Tem aquela 12 nova, você gosta? Que tem dois tiros? Não, não Calma aí, tem um cara ali Onde? Morto O time dele está no meio Realto o tiro achando que eu estava com uma arma Só que eu estava com outra Ali, ali, ali Um está morto Um Não está morto? Eita Doar para não morrer o Panone Pelo amor de Deus Panone Tem gente aqui Oi Ah, matei aqui Calma Aqui, ó Morto também Morto também Nossa, só foi uma Não, meu amigo A gente está agora só no... Só no Rangans Grangles Bazuca Calma Matei o outro Cadê o da bazuca? Cadê o da bazuca? Era esse, era esse Era só um com bazuca, beleza Vem, 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 vem Vamos matar A gente está perdendo por pouquíssimo A gente matar dois E a gente já está indo bem Peguei Eita Achei Taquei a bazuca lá dentro Não pegou Eita O cara pegou um fortátil que eu tinha Da hora ele Derrubei Derrubamos Derrubou, mas cadê ele? Largou Ali, ele está indo embaixo Está embaixo, está embaixo Era lindo, taquei? Aham, ali Pegou a volta, correu Calma, vamos matar Não tenho visão dele Matou? Taquei Tem mais atrás Mais atrás Olha lá, olha lá Prédio de Londrina Prédio de Londrina Isso Ai, mano Tinha um em cima Pelo amor de Deus Cara Que cego, mano Eu juro pra você Que eu achei que tinha visto Tipo, um Eu vi um na janela, tá ligado? Aí eu fui atrás Eu fui atrás Você tem mini shield? Não, pior que eu não vou ter nada de cura Ó, eu vou dropar isso aqui, ó Segura Onde que é? Ele está lá naquele prédio de Londrina Só que eu vi um em cima Eu, tipo Na realidade, eu não vi um em cima Tinha um em cima E tinha um embaixo Em cima da montanha? Fala Em cima não Em cima do prédio Em cima do prédio Aquele que está no nosso NO, mais ou menos Ele, de fato, morreu agora, eu acho Tem um na casa que eu estou Hum, tem um em cima da montanha Em cima da montanha Vem cá, me ajuda pra nós Penaliza Ô, morto, calma Cadê o outro? Cadê o outro? Tá dando a volta aqui Aonde? Em cima? Tá em cima Foi ele que me matou Desceu Calma, eu estou tomando Nossa, ele é alto tiro nele Ele entrou aí nessa porta Não sei se você viu Não sei onde ele está Saiu, ele saiu Estou ouvindo ele aqui Em cima Ai Tá onde? Tá no chão Desceu? Matei, eu acho Não, não matou não Está tomando shield aqui dentro Vem cá Matou? Matei É, ele mesmo Ele tinha sniper Vou pegar aqui Tem mini shield Opa, nasceu uma estrelinha aqui Deixa eu pegar a estrela Tem 5 mini shield no chão aqui, ó De heaven Ele está quase na frente Eu preciso de bala de bazuca Estou sem Eu tenho 4 Estou com bazuca também Está sem? Então uma, duas Tem material aí? Opa, nem de aqui Tem? Ouvi Ouvi passo, né? Ou estou ficando louco Acho que foi alguma... Não vi nada agora Então está suave, gente Estou brincando Brincadeirinha Ah, peguei... Tem loot aqui, tem a fenda nova Tem a fenda nova? Tem bandagem aí? Ah, não Munição de AR Eu lembro que tinha um kitifu em algum lugar Munição de AR Se a gente matar o cara que está liderando Ele perde esse ponto O que acontece? Se a gente matar o cara que está liderando Ele perde esse ponto Eu acho que... É, isso aí mesmo E aí meio que a gente consegue até passar Eu lembro que tinha um kitifu em algum lugar, velho Não, calma, calma Mano, eu bobei Olha uma moeda Mega Fortniteverse Eu achei uma moeda de prata ali Vou pegar Achei uma moeda de 100 Da hora Parece uma árvore me atrapalhando Moeda de 50 Eu estou sem sniper, hein? Só para avisar Eu não sei se foi uma bota tirada a sniper Eu estou com a sniper nova Olha lá, você quer ela? Não, tipo É que o detalhe que eu tirei Sniper Porque não estou com muita fé Que eu vou acertar muito tiro, não Mas também não estou com muita fé Que eu vou, né? Tem outro lá embaixo Vale a pena aí, será? Não, não Vou pegar o baú ali, ó Lema Uma moeda aqui e uma lema Lema dá uma coisa, não dá? Provavelmente deve dar Estourando ou abriu Quebro ela ou abriu? É, isso que eu ia falar Esse é o detalhe, né? Eu vou abrir ela, então Abre, abre para ficar mais seguro Eu vou ali nessa casinha aqui de Londrina Porque tem um baú Pelo menos parecia ter um baú Achei mais moeda ali Se você achar gente, você grita E se eu achar gente, eu grito E aí você usa a fena para vir para cá Tá, dá ponto, deu ponto Da pogueira Uou, eu encontrei um clube master Tá, eu vou pegar essa moeda A gente vai praticamente empatar com os primeiros Vai passar agora Eita, eu estou tentando pegar o clube Achando que tifu Calma, calma Eu encontrei o clube de... De... De qual o nome? O número? Aquele que dá tudo É, o glub Eita, eu acho que está vindo gente aqui É, vira, 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 vira Eu vou tomar o kit ful aqui e vou para aí então Se chegar a gente aí, você está em boca e vou com a fenda Também vira, vira Beleza Bora para safe Ó, tem uma lhama ali, dá 50 pontos Quer pegar? A lhama é 50? Podemos pegar a lhama É safe, é safe É, a gente espera esse cara Tem cara aqui, ó Tem cara aqui embaixo Um cara, eu vou matar ele e você pega a fenda Pera aí, qual lhama você está pegando? Essa daí mesmo Eu vim num cara aqui Consegui kit ful Mas eu não consigo levar Então está suave Eu estou indo para aí, mano Ah, 2x1, calma Tem um cara embaixo me metralhando Quer que o derrube? Matei o daqui Aqui, atrás, atrás Boa, boa Ah, consegui Peguei fenda Tem um tiro até o lado Tem um tiro até o lado A gente está liderando Será que eles ali eram os líderes? Ah, achei, achei, achei Olha ali, olha ali Vamos Isso é fega Usa a fenda, usa a fenda Deixa eu recarregar só Vamos Vamos no high ground Vamos no high ground Um foi Cadê o outro? O outro está embaixo Foi mais ou menos bom Tem mais, nego Tem mais, tem mais, tem mais Tá, estou ligado Ai, nossa, raspou Eu tenho dois scrollabs Vou tomar um Prop nova Eu tenho pad, quer roxar neles? Calma, eu tenho pad também Não achei Derrubei um Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bota o pad Vem, vem Esse aqui a gente vai ganhar Eu acho que tem que finalizar antes, né? Tem que finalizar para conseguir o ponto Menos, menos 100 Tem mais um subindo Ou um time subindo embaixo Não, deixa matar não Deixa matar não Esse cara é nosso Matei um Matei mais um, tem mais um Calma Trapa Matei Foi boa essa, meu amigo Mano, eu vou falar para você Eu adoro na hora que eu vou Vou, tipo, para cima de um cara Eu vou levar esse suco glurber aqui, eu acho Nossa, eu preciso de um pouquinho Só um pouquinho, só um pouquinho A gente está ganhando por 500 É muito pouco que a gente precisa Mas eu adoro A coisa mais sensacional do mundo É quando eu estou indo Eu tenho mais um pad Eu tenho um pad também Olha, a coisa mais sensacional do mundo É quando você está indo matar o cara Ou você está indo construir contra o cara O que você faz é o seguinte Você simplesmente constrói por cima dele, tá ligado? Ele fica preso Eu acho muito bom, mano Dá uma sensação maravilhosa Eu vou nessa moeda E eu pego ela da frente Vai em outra moeda que você achar Fala para você que eu não achei nenhuma Vou pegar de bronze Mas vamos tomar cuidado A safe está aqui Tem gente ali Ah, tem gente aqui, tem gente aqui Calma O do lado Tem gente aqui mesmo Nossa Estou chegando Ele está esperando a vida dele Acertei, 150 do Omega Matei o Omega Uou Ha, ha, ha E ganhou por causa de ponto, mano Ainda faltava 5 pessoas Que isso, Panone O negócio foi legal Então é nóis, Panone Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, galera Até a próxima Valeu, falou, hein Tchau 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 Tchau